O meu rosto entupido, né, de maquiagem. Vou dar um espalhado, né? Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais longo. Sem querer eu tirei aí, mas eu coloquei de volta. Aí eu vou usar esse blanche líquido. Tem que colocar pouquinho, eu gosto de colocar na mão, mas ele agora pingou, né? Um pouquinho a mais de um lado e eu vou tirar o excesso desse e já eu ponho cá. Esse blanche, ele já é, já tem brilhinho, então eu uso ele já como iluminador. Vocês veem que ele já fica brilhando aqui, né? Eu tô sem o iluminador, então ele já... Ainda tenho que comprar algumas coisas, né? Se alguém aí estiver assistindo o meu vídeo e quiser patrocinar, pra mim comprar minhas maquiagens, sinta-se à vontade. Aí eu passo aqui e aqui. E aqui. Pra ficar, mas como ele tem um brilhinho, né? Dá uma ressaída. E tô quase lá. Aí alguém pode perguntar, ah, por que passo o blanche primeiro? Porque o blanche é líquido, então eu gosto de passar ele primeiro. Que quando eu vim com pó, eu vim pro foro. Mesmo que pegue um pouco, não é muito, né? Então, agora eu vou fazer o batom. Deixa eu ver como é que eu vou fazer o meu batom. Eu tô sem... Precisando de muita coisa, né? De maquiagem. Então eu vou fazer um batomzinho bem básico mesmo. Ou passa só um batom mesmo. E muita gente fala que eu fico bonita de vermelho. Mas vai meu batom vermelho da Boticário. Então eu vou fazer um batomzinho bem básico. Eu amo isso. Eu sempre quis fazer isso, ó. Lindo. Eu me namoro, né? Fazer o quê? Então vamos lá. Aí eu vou passar um delineador. Na verdade, eu tô bem ruim de delineador. Não tô conseguindo fazer um delineador direito. Um delineado, né? Não sei o que aconteceu. A tampa do meu delineador veio junto. Vamos lá. Deixa eu olhar. A tampa do meu delineador soltou. Ai, deixa eu ver. Ah, agora sim. Deu a louca no delineador. Então vamos lá. Vou fazer um delineador aqui. Bem fininho. Eu não fico muito bonita com um delineado muito grosso. Então vai fininho. E aí Pronto. Eu deixo ele dar uma secadinha na ponta. Pra depois finalizar O delineado, porque senão Olha, eu vou tirar Um pouco aqui Mas com A maquiagem, né? Vai ficar Não ficou igual não, hein? Tem que tirar o excesso. É, mas já ficou bom. Vamos lá. Eu pego o paninho O mesmo que eu tava usando Pra limpar o rosto Daí eu Eu dou uma limpada aqui Bem de leve, né? Pra não tirar A base, né? E aqui em cima Aqui Eu pisquei Isso Olha, eu vou tirar Essa pontinha Aqui Eu não consigo acertar Nessa pontinha Do delineado Então deixa Só em cima Mesmo O meu olho já é esticado Fazer pontinha E vai ficar Só pela misericórdia Então Vamos lá Embaixo O ângulo do celular Não parece Tá muito bom Ah, tu tá parecendo Um cabritinho Já deu uma diferença Né? E aí Eu venho com O rímel Esse rímel Ele é ótimo Pra alongar Os fios Mas ele não Pinteia Os fios Do Do Das páltebras Aí eu vou pegar O que? A máscara Pra ficar Menos Pesado Eu pego Essa máscara Que ela é Ótima Pra arrumar Os fios E aí Eu arrumo Meus fios Com a máscara Ó De cílios Essa máscara É bom Pra pentear Vocês veem Que ela Tira aquele Entrelaço Dos fios Eu não Eu não uso Ela antes Porque ela Não é A prova D'água Então Eu passo O rímel Depois Eu passo Essa máscara Porque é Do pentinho Mesmo Ó Pra pentear Os fios Do meu cílio Limpo aqui Não pode ficar Pretinho E depois Eu venho De novo Com Essa outra Máscara Com esse Rímel Que vai Preencher E fazer A cobertura Do pretinho Da outra Pra não Ficar Manchando Meu olho Porque Essa é A prova D'água O outro Não é Então A gente Pode Tá fazendo Assim Com os Nossos A gente vai Improvisando Pra ficar Uma maquiagem Mais bonita Dá só uma Arrumadinha Pronto Quase lá Deixa eu ver Aqui Onde Que tá Deixa eu ver Aí eu vou Fazer uma sombra E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu vou botar uma corretividade De novo E aqui eu vou botar uma corretividade E aqui eu vou botar uma corretividade Passar um corretivo E se tiver fio sabrando, não mostra Não é? Tô maquiando e gravando Vou botar no canal Vou botar no canal Oi Deixa eu dar Oi Vou botar no canal Eu também Terminar aqui Só dar uma ajeitadinha aqui na sobrancelha Pra não Pra não ficar tão feio Eu passo no marrom Porque a minha sobrancelha é muito preta Aí eu venho E de vez em quando eu dou uma pintada nela Aí eu passo o marrom Pra não ficar tão preto Mesmo assim não tem jeito Ela fica preta Eu tenho que ir lá Em uma design boa Pra fazer minha sobrancelha Ficar legal Eu fui na design E ela não fez do jeito que eu queria Não Ficou igual quando eu faço Então eu não achei bom Não Minha sobrancelha é muito cheia Eu gravo Eu gravo E faço Faz uma hora gravando O povo vai perguntar O que você tá conversando Minha vizinha Então eu gravo E maqueio E me arrumo Agora eu vou fazer só a sombra E acho que já tá bom E passar o pó Vou passar uma sombra Deixa eu ver que cor Que eu vou passar Que a gente Eu mesma uso a sombra muito Pra combinar com a roupa Aí como eu não vou Sair pra lugar nenhum Se eu tô me maquiando Pro canal O povo vê Então eu vou passar um rosinha Eu deixo o dia todinho Depois quando tomar banho lá Só bem ralinha Só pra Só pra não dizer Que eu não passei O rosa Ela combina com tudo É bem feminino É Uhum Não deu até mais Pra eu lavar hoje É Eu lavei ontem Eu vou lavar hoje De novo E a água Tá fria O tempo baixou Aqui Basta assim Eu esquenta mais O tempo Eu não fiz de noite Eu não fiz de noite Eu cheguei da rua Com uma rosa de cabeça Não fiz de dentro de casa As canelas Eu fui tomar banho E jantar E a loja foi cedo Eu também Mas é, a gente está acostumado a ficar nesse sossego aqui da roça? Foi reunião da escola? Foi reunião da escola? É, aí a gente acostuma quando a gente sai um pouquinho assim... Até que aqui não é tão, porque tem um monte de casa, tá? Eu também gosto do sossego, eu vivo. Mas aqui queria ir para São Paulo, mas eu já estava preocupada. É, mas não tem ponto de correr, ele quer ir para São Paulo na hora ele vai querer ir, né? Mas é assim mesmo, fazer o quê? Deixa eu botar mais um blanche aqui para ficar rosa. Porque o líquido é mais um iluminador, quase nem mostra o rosinha. Aí eu fico aqui só me periquitando. É, corre atrás, né? Eu não... Quando eu comecei a postar no YouTube, eu... Eu nem pensei que ia crescer o canal. Não, mas cresce. Devagarzinho. Devagar, devagar. Eu fui persistindo, persistindo e eu consegui. Devagarzinho. É. Tá crescendo devagar, né? Não tem muito, mas... É. É. Não consegue. É. Ah, eu ia vestir uma roupa também, mas o vídeo vai ficar muito grande. Já tem muito tempo. Eu vou postar a parte 1 e parte 2. Do começo e o final, né? Depois... Deixar só assim mesmo. Tirar uma foto e botar na cara. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Depois eu vou colocar o arrumado, porque eu ia colocar, mas aí o vídeo vai ficar muito grande. Vou mostrar pra vocês depois de tudo pronto, num próximo vídeo. Talvez. Então, até o próximo vídeo. Tchau!